Pessoal, para vocês entenderem um pouquinho, a fibra é isso aqui. A fibra de polipropileno tem essa função aqui. Como eu disse para vocês, ela parece uma pena de galinha, mas ela tem um módulo de elasticidade maior do que o do concreto. Ou seja, quando a argamassa for solicitada, ela consegue ser mais forte e segurar a retração. Está certo? O arbre agora é para as fibras. 200 gramas de fibra. E agora ele vai... Pessoal, aqui já a argamassa pronta, né? Ela já foi pronta, bem... Você pode ver que ela está bem seca. Pode ver, ó. Ela tem pouca água, mais paçoca realmente, para facilitar a trabalhabilidade. Não sei se dá para vocês perceberem as fibras, mas olha... É isso daí. Larga massa ideal para a contrapissa. Bem seca. Vamos lá. Paropa.